Música Quando eu falo que família é bom, só não posso refletir, vocês não acreditam. Vitor e Léo, aquela dupla linda, eu pegava qualquer um dos dois. Hein, menina? Vocês pegavam? Ninguém quer opinar sobre isso. Pegavam? Só o Vitor. Só o Vitor? Porque ele é bonito. Ele é bonito, né? É, o Grisalho. O Vitor é o Grisalho. Você gosta de Grisalho? Não, é que o olho é o dele. O outro é feio. Feio? O outro é feio. A opinião dela acabou. Então, o que aconteceu? Anunciaram agora que a dupla, esse anúncio foi muito bem feito, porque assim, presta atenção. Vitor e Léo e a pausa prolongada sem data de retorno. Pausa prolongada sem data de retorno, é? A dupla acabou, né? Porque depois de 26 anos de carreira, nós dois queremos um período sabático, diz Léo. Mas eles são irmãos. Vão continuar sendo irmãos o resto da vida, mas não querem mais se olhar na cara. Mas será que eles não vão cantar nem em casa? Não vão cantar nada. E por que acabou? Ah, um bateu na mulher, o outro bebeu. Não, não tá nada provado. Como não tá nada provado? Ah, não sei. A menina vem com a mancha roxa, o que que foi? Ah, eu não vi a mancha roxa. Eu vi. Ah, você conhece ela? Em todo mundo, eu não conheço. Eu vi na mídia, eu não conheço ninguém. Graças a Deus no Brasil me deu com pouquíssimas... E agora os fãs fazem o quê? Nada. Será que vai ter show do vídeo? Alguém lembra aqui uma música do Vítor e Léo? Boboleta sempre volta no final. Como é que é, bem? Canta ou canta? Boboleta na na volta no final. Boboleta na na volta na na na. Ou seja, ninguém mais lembra dele. É isso que eu falo pra vocês. Não é não. Amores da vida, não façam besteira, amor não precisa, é só dizer tchau e vai embora. Eles estavam na forma, eles são super famosos. Todas separadas aqui, todas saíram, deixaram os namorados, os maridos, os namorados, o cunhado, que acabou. Não precisa bater. Olha aí, uma dupla maravilhosa, né? Numa casinha de luz, no meio desse sertão Vivo sonhando a tocar a vida em um violão E vou ver a lua brilhar No céu que viajo voando a cantar Não vou fazer mais nada. Vítor e Léo, assim, o Léo faz show. O Léo e o Vítor faz show. Não, porque ninguém perdoa mais nada, amada. Não, mas o outro não tem nada a ver, então. Pois é, mas é irmão, né? Já se ferrou. Mas ela é uma dupla? Mas seria carreira solo. Canta a metade da laranja Foi pro inferno e eu fiquei Sozinho, cantando No devolce, eu paguei Não tem o que fazer. Você faz uma dupla, o outro faz uma cagada Você fica o quê? Mas, por exemplo, Chitãozinho e Chororó Estão juntos a vida toda. Mas não bateram em mulher. Não, então, mas são irmãos também. Não estão ouvindo algum escândalo? Não, só com a Zilu. Não, o Chitãozinho não, é o outro, né? Não, e a Zilu é super gente boa, super amiga do Zezé. E o Zezé tá com uma gata agora. E ela tá com vários gatos. Ela é esperta. Porque ela não é boba. Ela tá se divertindo. Eu acho que sou só Tim Zilu, Tim Zilu. Hã? Tim Zilu, time da Zilu. Tô torcendo por ela. Tô torcendo por ela. Tô torcendo por ela. Obrigado.